Fala galera, tudo bem, beleza? Amigal falando aqui, galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conferir isso aqui, rapaz, chegou o tal do Zima Board, que é um mini PC, não vou chamar de gamer, porque não é gamer, e a ideia principal é até de utilizar isso aqui como uma forma de servidor, servidor pessoal, um servidor caseiro, um servidor de mais baixo custo e que ocupa pouco espaço, mas não deixa de ser um PC, e é um mini PC que a plaquinha dele cabe no bolso, cara. E com esse tamanho aqui, o negócio tem até um slot PCI Express pra tu, pá, espetar uma GPU nele, outro dispositivo PCI Express. Eu vi isso aqui, achei bem interessante, tem 8GB de RAM, tem armazenamento embutido já, armazenamento interno, eu posso colocar um SSD também, se eu quiser, armazenamento externo. Será que rente isso aqui mesmo, galera? É um mini PC, mini, mini mesmo. E é esse bicho que a gente vai ver no vídeo de hoje, se gostar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta a nossa turma MW Informática, é isso aí, vamos lá. Então, galera, tá aí a caixa do bicho Zimaboard, esse modelo, a variante que eu tenho aqui é a 832, Zimaboard 832, que é a versão mais parruda, tá? Que tem mais memória RAM, com processador com clock maior, o processador que a gente tem aqui é um quad core, é estilo aqueles quad core de notebook mais baixo custo, mais baratinho, tá? Tem outras duas variantes que daí reduz a quantidade de RAM, reduz também o armazenamento interno, e essa aqui é a mais topo de linha que a gente tem. Tem até aqui, ó, hashtag Homeserver, um servidor na tua casinha. Ô, louco. Abrindo a caixa, tem uma carta de amor, um agradecimento aqui, carta da Lauren, fundadora. Ih, rapaz, se minha mãe ia ver isso aqui, já vai pra aí, sai pra lá. Cê é louco. E aqui tá o bichinho, galera, tem mais uma caixinha bonitinha. Caixa da fonte de carregamento, vamos ver aqui a primeira fonte, tá? Três ponteiras, essa aqui não sei de onde é que é, essa aqui pra gente, né, o padrão é europeu também, que serve pra cá, só não tem um pino terra. E esse aqui acho que é o americano, né, os dois pinos achatadinhos aqui, que é o que a gente tinha uma vez também. Então, deixa pra cá, fonte de alimentação, bonitinho, acabamento de plástico legal, então adapta aqui, vamos ver. Pan, aí, encaixou, pronto. Esse carregador aqui tem uma potência até legal, ó, o circuito aquele, ele é de baixo consumo, não é um exagero mesmo. Como já diz na caixa, são 12 volts de tensão, com uma corrente máxima de 3 amperes, ou seja, 36 watts de potência, esse carregador aqui. Conector plug aqui, ó, DC Jack tradicional de notebook, então aqui não tem mistério. E agora sim tá aí, galera, Zimaboard 832. Sinceramente, não tô entendendo qual que é a vantagem dessa frase aqui, tá? Que é o primeiro servidor de placa única hackeável no mundo. Hackeável não é muito bom, né? É. Só não entendi qual que é. Muito provavelmente voltado a servidor isso aqui, não entendo o sentido da frase, qual que é a vantagem. Talvez por uma facilidade de uso e uma facilidade de acesso, talvez. Por ser pequenininho, ter todas as saídas já, todas as comunicações estão de fácil acesso. Então tá aqui. Alguns destaques na lateral da caixa que são, o slot PCI Express, que a gente vai ver, que é o mesmo slot PCI Express que tem em placa-mãe, só que ele trabalha aqui em 2.0, a geração 2.0, em quatro linhas PCI Express. Na parte de armazenamento, a gente tem um suporte para até dois SATA, de 6 GB por segundo, SATA 3, que é o padrão mais atual, com dispositivos de até 36 TB, duas portas RJ45 de rede, a rede KBA da Gigabit, e uma portinha de vídeo também, mini DisplayPort, para dar uma alta resolução aqui, uma imagem de alta resolução. Vai botar um monitorzinho do lado, de fácil acesso também. No mais é isso, por enquanto, Zima Board 832, e vamos abrir o bicho então. Ó, caixa origami, esse aqui eu curto. Ó, caixa dentro da caixa, uau! E aqui tá o bonitão. Plástico, muito estática, protegendo, bonito, pra ver o que chega aqui junto. O manual, um guia de uso, tem aqui um passo a passo, pra fazer o link dele, ligar ele diretamente no meu roteador aqui, pra depois fazer o acesso pelo endereço IP dele, na rede. Vou deixar aqui, o que mais? Alguns adesivinhos da empresa. E por fim, aqui mais um cabinho, galera, que é o próprio adaptador de SATA, tá? É um cabo SATA de PC convencional aqui, ele tem um adaptadorzinho, pra linkar no SSD ou HD, né? E mais um SATA de alimentação, também adaptável pra um plug aqui, como se fosse de notebook também. É só uma adaptação mesmo, o mesmo sistema de notebook. Essa portinha aqui. Então esse aqui eu vou usar depois. E aí, tá o bonitão, ó. Agora, de fato, o Zimaboard é nas nossas vistas, hein? Tem um acabamento aqui na parte de trás. Não, um black piano, mas é uma... Como é que eu posso dizer? É um acrílico isso aqui, um acabamento de acrílico. Recortado aqui no laser. O Zimaboard bonitão. Umas três listrinhas aqui, pra dar um visual mais esportivo, né? Os pezinhos aqui, tem parafusos que já servem meio que de pezinho, né? Vou deixar ele parado aqui. Então tem esse acabamento na parte de trás. Na parte da frente, isso aqui que a gente tá vendo. Isso aqui é um alumínio, é metal. Que já serve como dissipação do sistema. É o refrigeramento do servidor. Tem as aletas aqui, né? Com certo movimento. Acho que nada impede de depois, se eu quiser dar um boost nisso aqui, em arrefecimento, eu botar um fã direcionável aqui, né? Colocar um fã pra direcionar aqui, deixar mais frio. Mas o processador que tem aqui, galera, ele é um Celeron Quad-Core. Aqui no guia tem o modelo exato. Aqui no guia, na verdade, tem as três variantes, tá? Que mudam a 8.3.2, que é o que a gente tem. Tem a variante 4.3.2 e a variante 216. Então tem aqui o que muda entre uma e outra. Ó, a mais básica tem 2 GB de RAM. A intermediária tem 4 GB de RAM. E essa que a gente tem aqui, que é a top de linha, tem 8 GB de RAM. Em armazenamento, a versão mais básica tem 16 GB de armazenamento. Esse aqui é um armazenamento EMMC. E a versão intermediária e a top de linha, que é esse aqui que a gente tem, são 32 GB de armazenamento. O TDP e o consumo é exatamente o mesmo. 6 watts pra cada um. Pras três variantes. O que muda aqui ainda é o tipo de Celeron que é usado. É aquela linha de Celerons N. N3350, N3450. O que a gente tem aqui é o N3450. É um quad-core de 1.1 GHz com turbo boost até 2.2. É, os quatro núcleos juntos talvez vão rodar 1.6 GHz, alguma coisa assim. Talvez 1.9. A gente vai ver depois na prática. E tem uma Intel HD Graphics 500. É um hardware básico mesmo, né? Pra fazer essa atividade aí de gerenciamento de dados e fazer essa comunicação pra servidor serve bem. Não exige muito nesse sentido. Agora, se a gente for querer brincar de jogar, de usar pra outro tipo de atividade, vai dar uma pesadinha, né, galera? Não é bem a ideia disso aqui mesmo. Como eu já falei, não é o Mini PC Gamer. Mas é um baita de um Mini PC. Um baita de um Mini PC. Essa é boa. Então, as portas aqui, os dois RJ45, dois USBs 3.0, um Mini Display Port, DC Jack de alimentação. No outro canto, as duas portas SATA, dispositivos externos. Esse aqui é o adaptadorzinho pra botar aqui, tá? É a parte de alimentação do SATA aqui. E na outra lateral, é que tem o tal do slot PCI Express, ó, externo, igual de placa-mãe. Ele tem o tamanho de PCI-X4, mas daí na borda aqui, ó, atrás ele é cortado. Então, tu pode botar uma PCI-X16 que encaixa. Vai funcionar normal, só que esse X16 vai funcionar em X4. Mas, funciona tranquilo. E um outro ponto que a gente tem que considerar também, é que esse PCI Express aqui, como o próprio carregador, ele fornece 36 watts de potência no máximo, num PC de mesa convencional, um desktop, o PCI Express, ele consegue fornecer até 75 watts de potência. Nesse caso aqui, a gente não vai conseguir ter isso, tá, galera? É um ponto a ser considerado. Placa de vídeo, algo do tipo, a gente pode colocar e pode fazer o link, mas tem essas ressalvas aí do PCI Express, não dá alimentação total. Então, tem que ser algo bem mais específico. E eu fico até na dúvida, se eu colocar um cabo riser aqui, um adaptador, eu acho que nesse caso a gente consegue fazer o link de uma GPU externa nisso aqui. Mas vamos testar, vamos ver como é que dá. E é isso, cara. Esse é o tal do Zimaboard. Vamos ligar ele aqui, vamos ver como é que funciona o bicho. Então tá aí, galera. Zimaboard, tá ligado. Já pluguei tudo que tinha pra plugar aqui. Cacho de banana atrás fica. Cabo de rede, uma porta de rede, DC Jack. Aqui é um adaptador do Mini DisplayPort pra um HDMI, que eu tô usando no monitor. Dois USBs de teclado e mouse. E aqui o adaptador, um drive. Nesse caso aqui, um SSD. E... Tá aí, galera. Sistema ligado. Esse sistema que tem nesse armazenamento interno, MMC, ele é o Casa... Vou chamar de Casa, OS. Mas não deve ser essa pronúncia, né? Porque eles não falam português, afinal de contas. Com base no Debian. Isso aqui é uma versão, uma distribuição Linux. E o que a gente tem aqui? Cara, é um sisteminha operacional. Visual bem básico, de início. Hora e data. Calendário. Aqui no canto tem a rede, como é que tá conectada aqui a internet. Ó, as configurações de cabeamento. Vamos ver. É um painel... É uma espécie de painel de controle, de configurações. Profile 2. Já tem meu IPzinho aqui. Já colocou. Uma configuração de Bluetooth. Não tem Bluetooth nesse caso aqui. Background. Ah, plano de fundo lá atrás. Customização mais básica. Aplicações. Aqui tem uma guia de aplicações. Programinhas que a gente já tem pré-instalados. Ó, tem até um xadrezinho, né? Essas são as configurações dos programas aqui. Enfim, tela, display, resolução, taxa de atualização. Configuração de mouse e teclado, linguagem e região. Bem, aqui é uma área de trabalho convencional. Aqui em cima a gente tem o menu de atividades. Que abre alguns aplicativos. Navegador, e-mail, áudio, editor de texto. LibreOffice nesse caso, que vem com padrão aqui. Navegador de pastas e arquivos. Normal do sistema. E mais, vou abrir todas as aplicações aqui embaixo. Aí vai aparecer tudo que já vem pré-instalado. Tem até uns joguinhos aqui, né? Ó, galera. LibreOffice é o pacote completo aqui embaixo. O que mais? Configuração de música. LibreOffice. Isso aqui é um joguinho também? Ah, pior que é. Vou pegar uma maçã. Tá, tá bom. Joguinho da cobrinha. É bem completo até, né, galera? Pra uso básico, assim. As funções normais. Editor de texto mais básico aqui embaixo. Ó, clima. Vídeos. Ah, mais um utilitário ainda, calculadora. Ó, System Monitor. Isso aqui é bacana. Vamos ver. Sensores gerais do sistema. Olha os processos que estão rodando. Ó, o terminal é bem completo. Bastante função já pré-instalada. É basicamente um sistema operacional com funcionabilidade padrão de sistema operacional. Dá pra fazer qualquer tipo de atividade. Mas o que mais se concentra aqui, ó. É lá em cima em Activities. E esse que eu tô evitando um pouquinho mostrar, que é o Casa OS. Abrindo esse Casa OS, a gente tem uma espécie de painel de controle e um sistema de gerenciamento que mostra o funcionamento do hardware, do Zima Board, porcentagem de uso do processador, porcentagem de uso da memória RAM. Aparece também os dispositivos de armazenamento. Inclusive, aqui eu deixei pro editor. Como é que tá? Certo. Tudo bom. Tá bem, a vida? Saúde? Certinho. Então tá bom. Deixei pro editor fazer essa mão pra gente. Ele já configurou. O cara tá ficando um ninja, cara. E ele botou um sistema de armazenamento aqui. Um HDzão, Seagate de 1TB. Pra gente usar aqui e fazer o nosso servidor. Como é que foi? Foi barbado de fazer? Ah, foi mais tranquilo. Os passos ali são mais fáceis. E nos próprios tutoriais. Nunca fez um servidor na vida, né? Até eu nem sei como é que é, né? Pra fazer um de verdade. Sim. Pra ver o nível de facilidade que é aqui. Interessante. É só uma configuração de software básica? É. Tá, então mostra pra gente aí. É, basicamente tu vai vir aqui em armazenamento. E vai ter as duas unidades. Primeiro só vai ter esse... O sistema normal. Que é o armazenamento interno. E agora tem esse storage 1 aí, que é o HD. Que daí eu criei aqui. Antes ele tava pra... Tu tem que clicar aqui no Create Storage. E daí tu vai formatar ele. E ele vai adicionar. Isso. Tá, e daí pra fazer o servidor, como é que é? Daí que vem tem file, que é meio que a pasta, o Explorer do Casual S, né? Tá. Daí que tá o teu sistema normal. Isso aqui é os arquivos locais dentro do Zima Board. E daí tu pode compartilhar isso na nossa rede local aqui, então. Tá lá no storage 1, então. Esse HD. Vai compartilhar ele com a gente. Isso. Lá em cima, em carregar. Nova pasta. Tá. O nome da pasta que vai ser. Isso aqui é só pra você achar, né? Tá. Porque não vai precisar digitar isso lá depois. Ele tá criado aqui. Mas por enquanto é só uma pasta normal, né? Uhum. Daí tu vem compartilhar. Daí aqui vai tá o IP. Daí isso é só depois tu digitar lá no Explorer. Vai no Windows Explorer, depois nos outros PC na rede. E vai pesquisar esse endereço de IP ali. Isso. Esse é o diretório específico da pasta. Tá, ele já aparece com o íconezinho ali. Compartilhado. Aí já tá feito? Tá feito. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Tá, vamos testar agora. A gente tá na mesma rede. O Zima Board tá pro cabo. Mas ele tá conectado no mesmo roteador que o meu notebook tá, só que via Wi-Fi. Então vou no Explorer. Eu só boto lá em cima? Ó, botei. Botei o endereço 192 blá 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 blá. Ó, que é o IP que aparecia lá. Ele já tá me aparecendo, ó. E já foi direto pra rede. E apareceu aqui o MW Servidor. Tá, então aparece a pasta que tu criou. Ele botou uns arquivos dentro. E eu já consigo acessar aqui. Aí são os arquivos de exemplos, tá, galera? Umas coisas aqui que a gente posta no Instagram. Uma foto aqui, uma thumbnail de um vídeo lá. Então tá aí, eu já consigo acessar tudo aqui. Mas tá tudo ali dentro e a gente tá acessando pela rede. Pela minha rede local. Vou copiar uma outra thumbnail aqui. Vamos ver, blá 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 blá. Vou pegar aqui a thumbnail do PC de R$1.600, lá do Mercado Livre. Copiei aqui, vou colar. Ó, esse arquivo aqui. É a thumbnail PC limpo, ó. O vídeo de limpeza. Ah, já tá ali agora. Thumb de PC limpo. Ó, legal, né? Bem rápido de compartilhar. O que mais dá pra fazer? O que tu viu aí? Tem também a função... A gente cria como se fosse uma Netflix local. Como é que é isso aí? É com esse programa aqui de LFIM. Tu vem aqui na App Store e baixa, né? Ele já tem uns programas... Tipo uma Play Store, né? Sim. Daí aqui é bem fácil, só clicar em instalar, né? Aqui ele já tá configurado. A gente já botou algumas coisas aqui. Que é da própria pasta do nosso servidor. Tá. Daí tu vem aqui e dá pra olhar. Tá, mas aí eu acesso isso aqui no meu notebook se eu quiser também? Sim. Como é? Acesso no notebook e no celular até. Tem o aplicativo. Tá, isso aí eu quero ver no celular, então. Vai no celular, baixa o mesmo app. O que é o host aqui e como é que eu faço pra conectar daí? Aqui no host tu só digita o IP ali. Ah, aquele mesmo IP, né? Ele vai ser como se fosse o link. Ele fica salvo depois? Sim. 192, 168, mas daí só vai funcionar quando eu estiver dentro dessa rede, né? Se eu for sair daqui, for lá pra casa, no outro lugar, daí eu acho que já não vai dar, né? Não. Tá, enfim, vamos ver. Conectar. Até agora tu bota a... Usuário e senha. Certo. Que é? Que é o usuário aqui do nosso, que a gente já configurou antes. O usuário do sistema que a gente cria ali. É. É que antes de abrir aquele caso OS, galera, ele pede... A primeira tela que ele abre, antes de abrir esse painel todo, ele pede lá. Pra criar um usuário e uma senha. Então é justamente esse usuário e essa senha. Aqui é a MW. MW. E a senha? Senha 2021. Não, é senha 2021. Opa. Beleza. Conectou aqui, eu tenho uma espécie de Netflix privada. Ah, interessante. Também consigo colocar coisa aqui pra dentro, sabe? Desse jeito? Ou não? Não. Tá. Daí do celular não, mas tipo... Do servidor ali do computador. Sim. Qualquer coisa que passava, aí vinha aí pra dentro. Oh, que doido, hein? E daí ele tem meio que um sistema de... Tem um filtro, um movies, blá blá blá. Antes a gente tinha um meme ali que era o... Fafuro falando vagabundo, né? Sim. Daí ele meio que identifica e ele botou a capa da dama e o vagabundo daquele filme. E é pra filme, né? Ah... E dá uma ajuda, assim. Bota os atores, assim e tal. Caramba. Bem completinho. Legal. Até que dá pra fazer bastante coisa com isso aqui, né, galera? A gente nunca fez muito isso aqui no canal. Tô achando interessante, cara. Uma coisa nova e diferente que a gente vê aqui. Então tá, galera. Isso aqui é mais esse sistema dele próprio, que já vem de fábrica, já vem embutido na memória interna. Vamos dar uma brincadinha agora. Eu quero ver, ó, se a gente vai conseguir botar uma GPU nele. A gente vai botar um SSD rodando Windows, vai fazer o boot por ele. E vai deixar esse sistema de lado um pouco e vai rodar esse hardware aqui no Windows. Vamos ver como é que vai ser. Ó, galera. Aqui é a BIOS dele. BIOS convencional mesmo. Simzona e azul clássica. Dá pra ver aqui as informações que mostram os sistemas, as 8 GB de memória RAM. É de 1600 MHz a memória. Tá, então pode configurar o boot aí. É a UFI, tá, galera? Apesar de ter um design antigo de BIOS, ele é sistema UFI mesmo, tá? Mais moderno. Ah, vai rodar no Windows 11 ainda. Tem uma espécie de HD LED também, hein? Vou mostrar o drive externo. Que nem de um desktop, né? Aquele LEDzinho na frente do gabinete. Vou mostrar o funcionamento. Aí, galera. O Windows 11 rodando. O bicho dá uma pesada, hein? Processador tá lá, ó. Agora em 100% de uso. O nosso Settle N3450. Ainda que ele é um quad-core real, né? Quatro núcleos e quatro threads. Ele chega a operar em 2 GHz. Dá uma subida até aqui. Pra frequência base ser 1,1 GHz. Sobe bastante o clock. A memória que a gente tem 8 GB, você tá usando 3,3 GB. Você não tá usando tanto. É isso. Tem a Intel HD Graphics, que é a GPU integrada. E a gente vai tentar uma HD Graphics 500. O foco isso aqui não é gameplay, né, galera? Só a gente vai lá uma brincada. Vamos ver como é que fica. E depois vamos ver se ele reconhece a GPU externa. Usando aquele slot PC Express lá. Aí, galera. Cancelamos o CSGO. E apesar do CSGO aqui, a gente partiu pra um jogo mais leve, mais antigo. Nesse caso, Left 4 Dead 2. E vamos ver então. Convuração gráfica do jogo. Aqui tá bem mais tranquilo pra curtir, tá? Resolução HD, tela cheia. É basicamente isso, cara. O avançado tá como? É, tá baixo também. Básico. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá com 12? Machado. Olha, até que vai, tá? Tu tá sozinho. Vão te pegar ali, ó. Misericórdia! Ali, ó. Ali, ó. Meu Deus do céu, homem. Tu não tá nem vendo o que tu tá fazendo. Os caras tão campeãs, ó. Cadê tá as armas? Ih, tá vindo um Joker. Vai pular. Olha lá, tem o Hugo da Gosma lá em cima, lá, pô. Tu não viu lá? Animão! É, bem mais leve, né, cara? Dá pra jogar tranquilo. É, uns 28 eu acho que tá indo. Não, mas é que dá... Ixi! Aê, acertou uns tiros. Pô, meu. Tu tá gastando tiro à toa. No final, tu não vai meter bala. Tomara que o jogo com arma e foco. Vai ter machado. Mas é isso, velho. Joguinho mais antigo, lá, da época de 2000 e... Isso aqui eu acho que é de 2009? É, até mesmo. Por aí, né? Aí vai dar pra encarar. Não vai sofrer muito, não. É, e tem bastante bicho também esse dia, né? Sim. É um jogo índia, assim. Tem aquele Hades, eu acho que eu já daria. É, joga os índia também, vai ser mais tranquilo. Tá. Pode parar aí? A hora da verdade. Vamos meter a GPU externa aqui. Então, galera, é o seguinte, ó. Fontezinha. Essa aqui é mais de 1000 watts, tá? Você deixa enganar pelo visual velho dela. Ela é 80 Plus. Silver, cara. Uma fonte da Delta, de um Alienware. Adaptador Riser. Aqui a gente tem uma GTX 1650. Um adaptador Riser. Como isso aqui a gente tem aquela fonte de alimentação de 36 watts, O PCI Express, ele não tem os 75 watts que ele tem que ter pra alimentar uma GPU. Então, o adaptador Riser, ele recebe a alimentação aqui da fonte, com o cabo de seis pinos. E aqui ele vai fornecer os 75 watts no PCI Express pra placa, tá? Fora o outro conector de alimentação composta da GPU, se ela precisar. Essa 1650 precisa, porque ela tem um OC de fábrica. Então, é isso, tá? Aí o adaptador Riser vem aqui, ele vai passar de X16 pra X1. E nesse caso, tem que lembrar outra coisa, né? Esse PCI Express que a gente tem aqui, é geração 2.0. Vai dar uma boa de uma limitada, tá? Porque vai rodar em X1, geração 2.0. Imagina. Essa placa aqui, eu acho que ela, se eu não me falo a memória, Ela é PCI Express X8, geração 4.0. Então, dá uma cortada valendo, tá? Mas é isso. Então, aqui vai ser o seguinte, galera. O HDMI agora. Vai lá na placa de vídeo. Olha a nozeira, rapaz. Agora o nó ficou grande. O curto do PS on não é fonte. Cabo verde com cabo preto pra ligar. E aqui um Alt F4. Já dá pra... Fiz um Alt F4 sem ver. Caraca, gente. Tá ligando aqui? Ué, louco. Que trambi. Aí, galera. A gente já tá tendo vídeo pela GPU aqui, ó. Tá vendo? É um PC todo menor que a GPU. Isso que é uma GPU de entrada ainda. Seria legal se desse pra encaixar um no outro direto, né? Olha só. Vou abrir aqui o gerenciador de dispositivos. Parece que o sistema fica um pouco mais responsivo, cara. Tirando um peso gráfico. Pode ser uma impressão também, né? Ó, adaptadores de vídeo. GeForce GTX 1650. Funcionando corretamente. Um painel de controle da Nvidia. Agora no GPU, vocês vão ver. GTX 1650. A placa suporta a X16. Não é nem X8, ó. Me enganei. Vou fazer um render test. Aí vai rodar no máximo que é a PCI X1 ou 2.0. Isso aqui vai dar uma cortada nela na performance. O clock sobe bastante, mas... Ó, carga da GPU, ó. 100%. Funciona legal. Mas limita pelo barramento, ó, galera. Esse render test aqui, geralmente, ele mexe bem mais rápido que essas nuvenzinhas. Então ele dá uma engasgada pela velocidade 2.0. Se fosse um 3.0 já era outra história. Mas vamos ver como é que vai ficar isso aqui agora. Vamos abrir o mesmo jogo. Muito bem, galera. Ixi, rapaz. Mexe. Tem que fugir pra onde? Crachou. Não deu muito certo, hein? O jogo tava em full HD. No alto aqui. Filtro anisotrópico 4X. Já vi que já foi pra trás. Não, tá rodando ainda. Não tô entendendo. Não, tá rodando ainda. Não corre? Não, tá machucado. Ah, agora foi. Tá. Agora deu uma aliviada. Pega, guardão. Meu Deus do céu. Cai pra dentro. Nossa Senhora. Muito forte. Que bom que ninguém me ajuda. Ai, 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 ai. Como é que eu subo aqui? Acho que eu vou aliviar um pouco esses gráficos aí. Full HD. Vamos aliviar. A unisotrópico de X16 é dar. Sincronização vertical, né? Assombreador. Ah. Era melhor ter deixado o que era. O outro aviso. Ó, quando nós estamos sozinha, coisa melhor, né? Vai chegando perto. Vai piorando. Acho que tá... Acho que tá... O que tu acha? Tá bonito? Tá bonito, mas... E FPS não muda muito, né? Pega uma arma corpo a corpo. Olha. 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 Ah, agora melhorou, ó. Ah, as 15 já vão morrer. E eu tô ferrado, cara. Tem que achar uma cura. Ah, chegamos no fim. Dá pra tirar uma onda aqui, então. No fim tava ficando bom, né? Óbvio, né, galera? Claramente, esse não é o objetivo. Mas, realmente, PCI Express aqui funciona. E detecta sem nenhum problema, né? GPU externa, às vezes, é mais chatinho de fazer, mas aqui, como é um PCI Express direto mesmo, o link tá funcionando sem burocracia de hardware ou software. Que eu achei legal. E esse aí, galera, é o mini PC. O melhor, mini servidor pra tua rede local. O Zima Board. Pra quem se interessou, achou legal e pensa em fazer um servidor na casa aí, ou um escritório pequeno, sei lá. É realmente uma opção que eu achei interessante, cara. Não sou muito desse mundo de servidor, mas eu gostei. Gostei de testar aqui e ver como é que funciona. Bem simples, deixou bem fácil de implementar. E, com certeza, a gente vai usar isso aqui pra transferir arquivos entre os PCs aqui. Vai facilitar bastante coisa. Se tu gostou, se interessou, tem um link aqui embaixo na descrição, clica aí e confere. E é isso, galera. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários também o tal do Zima Board. No mais, é isso pro vídeo de hoje. Obrigado pela força e pela presença de sempre. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu.